Fala galera do Porto Ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, o professor de Educação Física está aqui para mais uma aula com vocês, tá bom? Hoje eu trouxe aqui algumas atividades para vocês fazerem em casa, conforme a sua casa, com a sua família, tá? São pequenos desafios que eu quero que vocês depois gravem e mandem para mim, eu quero ver se vocês conseguiram comprovar, se vocês conseguiram realizar as provas, tá bom? Realize aí com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, brincadeiras fáceis, lúdicas, mas que vai deixar vocês aí bem contentes e felizes, tá bom? A primeira brincadeira nossa é o copo da velha, tá? Eu estou aqui com três copos descartáveis, essa brincadeira pode brincar até três pessoas ao mesmo tempo. Como que funciona ela? Vocês vão ver aqui, ó, peguei uma mesa de plástico aqui, e eu fiz nove quadradinhos aqui. Para que servem esses quadradinhos aqui? Conforme você for realizando o objetivo, você vai colocando um copinho dentro de cada quadradinho. Aquele que conseguir primeiro completar os três, a fileira, ganha um ponto, tá bom? E aí, para ficar bem legal, faz pequenas marcações do copo para diferenciar as três ou as duas pessoas, tá bom? O que tem que fazer para poder deixar o copo aqui dentro? Bem na pontinha da mesa, você vai colocar o copo, e você vai ter que bater nele, e esse copo vai girar e tem que cair com a boquinha para baixo, desse jeito aqui, ó, ver se eu consigo ver de primeiro aqui, ó. Ó, de primeiro, viu? Que é fera, viu? Eu sou bom isso aqui, tá? Realizei, coloco lá dentro. E não precisa ficar esperando o outro fazer. Aqui é que conseguir fazer mais rápido, completar os três, vem assim. Então, ó, na pontinha, bateu, quase. Bom, na pontinha, bateu, vamos lá, hein? Essa brincadeira aqui é legal. Tem que ser bem rápido, ó, conseguir. Vai voltar mais um. Vai voltar mais um. Aí, ó, completei os três, viu? Brincadeira fácil, vai requerer de vocês a agilidade, a habilidade, ser bem rápido, bem ágil para fazer essa brincadeira, beleza? Então, essa primeira nossa foi o copo da velha, tá bom? Vamos para a nossa segunda brincadeira, galerinha. Faz atenção aí. O senhor vai vir aqui. Eu vou organizar para vocês agora aí, tá? Estão vendo que eu tenho um balde aqui, ó? Esse balde aqui. Pede para a mamãe aí um balde em casa, tá bom? Para vocês fazerem essa atividade, tá? Eu tenho aqui comigo, eu fiz bolinhas de papel, tá? Eu passei a bolinha, enrolei uma fita adesiva nela, para ela ficar bem firme, para ela não ficar, vou lembrar, vou lembrar e desmanchar, tá? Então, eu passei uma fita que ela ficou bem firme aqui. Como vai ser a brincadeira? Vamos fazer essa brincadeira deitada. Eu vou tirar meu tênis aqui, tá? Só para ficar melhor a brincadeira. Opa, chegou a minha assistente de palco. Chegou aqui agora, ó. Minha assistente de palco está aqui, a Meli. É Meli. Dá um oi para a galera lá, Melinha. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vou fazer minha assistente. Deixa a bolinha aqui, assistente. É, R. Presta atenção. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar a bolinha no pé, nós vamos ter que dar uma cambalhota, girar e colocar a bolinha dentro do balde. Vou fazer para vocês verem aqui, ó. A bolinha está aqui no meu pé, eu vou girar e vou soltar lá dentro do balde, tá bom? O jeito está aqui para ficar melhor. E é isso, essa brincadeira aqui, você pode fazer duas, três pessoas. Qual a quantidade de bolinhas que você quiser. Mas para cada pessoa é obrigatório ter um balde. Vence aquele que conseguir colocar mais bolinhas dentro do balde, tá? Então, vamos fazer a segunda agora aqui, ó. Vou pegar aqui a segunda bolinha e vou colocar aqui no meu pé e vou soltar lá dentro. Vou pegar mais uma, pegar mais uma e soltar lá dentro. Então, isso aqui a gente vai indo, ó. A gente vai indo, vai fazendo. Minha assistente, quer me ajudar aqui, assistente? Quer me ajudar aqui, assistente? E vai soltar lá, beleza? Era essa a nossa segunda brincadeira, tá bom? Aqui, como eu vou usar essas mesmas bolinhas aqui, eu vou estar utilizando para a próxima brincadeira, tá? Deixa eu recalçar aqui o tênis novamente. Só um pouquinho. E aí, nós vamos utilizar as mesmas bolinhas. Eu tenho aqui seis bolinhas, tá? Mas daí, você pode fazer aí quantas bolinhas você quiser, tá? Eu vou utilizar aqui aquela mesma mesa que eu usei do copo da velha, só para ter de apoio aqui, tá bom? Como vai ser essa próxima brincadeira? É o basquete da bolinha, tá? Coloquei lá na parede, coloquei... tem cinco copinhos descartáveis lá, que vai servir como cestas para a gente. Tá vendo que tem a pontuação? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta lá, ok? E a pontuação, tá? As minhas seis bolinhas aqui, eu vou tomar uma distância, tá? Então, ó, vou dar um, dois passos aqui, vou dar dois passos e vou estar arremessando lá. Essa brincadeira é a mesma coisa, pode ser duas, três, a quantidade de pessoas que eu quiser, tá? Aqueles que conseguirem acertar e fazer a maior pontuação, vem essa brincadeira, tá? Então, vamos começar lá. Vou arremessar. Errei a primeira. Ó, quarenta pontos. Marca aí, quero ver quem vai conseguir. Quarenta. Quase, quase cinquenta, hein? Quarenta com vinte? Sessenta. Tá marcando aí. Quanto deu agora? Sessenta com cinquenta? Cento e dez. Quero ver quem consegue fazer uma pontuação maior que a minha aí. Manda o vídeo, hein? Grava esse vídeo e manda pra mim. Valeu, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Achou que tinha acabado, né? Trouxe mais um truque aqui pra vocês. Presta atenção. Tô aqui com a minha garrafa, tá bom? E essa caneta. Eu vou colocar essa caneta dentro da garrafa sem abrir ela, tá? Só com o poder daqui, ó. Presta atenção, tá? Olha esse truque. 3, 2, 1 e... Foi! Aqui, galera. Quero ver vocês fazerem na sua casa. Valeu? Tchau! Haha! Tchau!